A gente foi dar um rolê lá na Neo Química Arena para conhecer o melhor e mais conceituado futuro, breve restaurante da Neo Química Arena. O Fialzone, choperia, pizzaria e restaurante. Marcelão, você fez a matéria, a gente conversou com o Léo Rizzo, o Léo Rizzo, proprietário do Fialzone, que está com um patrocínio muito pesado para fazer desse restaurante algo que vai dar o que falar pelos torcedores e também pelos moradores da Zona Leste. Nada menos que Ambev, conhece, Marcelo? Consumo! Conheço e gosto. Conheço e gosto muito. Aliás, aumenta a produção. Aumenta a produção porque é o seguinte, a temporada 2021 do Camarote Fialzone, como o Mavi falou na nossa abertura aqui, choperia, pizzaria e restaurante com cozinha padrão internacional. E mais, câmera fria para armazenamento de 70 barris de chope com capacidade de 50 litros cada, tudo ambé. Eu, particularmente, como a gente trabalha aqui na identidade coletiana muito próximo, claro que seria um cliente assíduo se fizer um descontinho, né? Vale deixar claro, mano, que Ambev, o pessoal liga muito a clássico chope Brahma, mas entre as outras marcas, por exemplo, tem a Stella Toa. Sim. A Shopping Stella também é representada pela Ambev aqui no Brasil. Quando você adquirir o ticket ou ingresso para assistir o jogo, pois o setor deste restaurante, que é uma parte do Fialzone, para quem já conhece a Neoquímica Arena, o Fialzone é o último Camarote. Então, ele vai ser quase que integrado no futuro com o andar de baixo, ali no setor sul da Neoquímica Arena. Além de ter comida à vontade e bebida à vontade, com as serpentinas abertas no decorrer do bar, que é grande. É o chamado paredão de chope. É o chamado paredão. Então, assim, claro que nós estamos falando aqui do modo mais coringão de ser, mas o negócio, na real, a gente foi visitar e toda a construção, toda a estética, toda a visão de coringão que está sendo estabelecida, que a gente está acompanhando a construção, é pesado, a gente. Resumindo, Manfio, o que você falou é Open Food e Open Bar, para começar a conversa em dia de jogo. Claro, quando tudo for liberado pelos órgãos de saúde do município. Sim, tem a questão da pandemia, que a Cicabar utilizaremos para futebol e restaurante, se não, só restaurante. Mas seguindo a casa, futebol, ah, como é que vai ser? Além dos jogos do Timão, o Timão jogando na Neoquímica Arena, ou em qualquer lugar do mundo, que o Corinthians é Mundial, 10 televisores e 2 telões passando o coringão. Mas, daqui a pouco, no domingo à noite, lá tem o Sunday Night Futebol da NFL. Você não sabe, mas tem gente que sabe. Vai lá tomar um chope, jantar, que é pub, que é uma ligação às origens inglesas do Corinthians, esportes de relevância, também vão estar na tela, o camarote Fielzone, que funcionará 365 dias por ano. Ah, meu Deus. Sim, a gente tem o pub, tem imagens e tem imagens muito legais de como ficará quando entregue, quando receber o torcedor corintiano e o morador da Zona Leste, né? E terá entrega da pizzaria para o setor também, né, Marcelo? Para a região, exatamente. Então, vamos falar, falando da parte líquida da conversa, do esporte na tela, Comida, restaurante de padrão internacional. O que significa isso? O que há de melhor na cidade de São Paulo vai ter aqui, no bairro de Itaquera, na Neoquímica Arena. Restaurante, mas também pizzaria. É a 1910 pizzaria. Terá, claro, serviço no camarote Fielzone e também delivery para a região da Zona Leste de São Paulo. Então, essa é a ideia que o pessoal do camarote Fielzone quis, é integrar ainda mais a comunidade dos arredores da Neoquímica Arena com a própria Neoquímica Arena. E tudo isso, bar, restaurante, choperia, agregando ainda mais o conceito de arena, não apenas estádio. Perfeito, que é conceber finanças não só oriundas do futebol, mas você ter eventos, casas, restaurantes. Hoje a gente tem salão de beleza, hoje a gente tem academia, hoje nós temos faculdade. Então, começa a operar, de fato, o conceito arena na Neoquímica Arena. E fica aqui um adendo, para você que comprar o ticket, para comprar o ingresso, você tem direito a uma cadeira reservada no setor oeste da Neoquímica Arena, que é a saída do camarote, é quando você acessar as suas cadeiras, você automaticamente vai poder voltar, tomar um chopp, não no momento do jogo, porque pela lei do Estado de São Paulo, não permite que o torcedor que esteja dentro do estádio possa consumir bebida alcoólica. Então, a casa abre quatro horas antes do jogo, você consome bebida duas horas, você consome o open food durante a totalidade dessas horas, vai para o jogo, não pode servir a bebida, e depois do jogo, mais duas horas de bebida free. E evento, e lugar para show, e telões, dez televisões, dois telões. Isso é importante destacar, música ao vivo, atrações artísticas, tem um espaço bem legal, né, mano, que você pode falar muito bem, que é a Praça Ronaldo Giovanelli dentro do camarote Fielzone. Um espaço esteticamente lindo, e muito legal, pois terá uma árvore das nossas cores lá dentro, ok? Vai ser muito legal, e vai ser uma praça em homenagem ao Ronaldo Giovanelli. Toda a estrutura da praça, muito legal. Lá do oposto do ambiente, tem uma fonte, né, Marcelo? Uma fonte com São Jorge, onde quem frequentar o camarote Fielzone pode ir lá na fonte, fazer seu pedido para São Jorge jogar uma moedinha lá, e aí, a cada fim de ano, a administração do camarote Fielzone vai recolher o que foi arrecadado na fonte, e vai destinar para alguma instituição do bairro de Itaquela, onde fica a Neoquímica Nela. Perfeito, ótimo, ótimo, acho fantástico. Outra situação muito legal, o bar conceito pub, bem no centro desse ambiente, extremamente legal. As decorações, os textos, as frases, o mosqueteiro, extremamente diferente de tudo que já foi conceito com o Corinthians, e, particularmente, achei muito legal a estética do mosqueteiro, mais mosqueteiro, coringão mesmo, nada de cara feliz, não. Dentro da Neoquímica Arena, feita para a Zona Leste, entregando as pizzas de conceito internacional, restaurante internacional, chope à vontade nas serpentinas, no decorrer de todo restaurante. E ainda no momento de jogo, você pode ir e voltar da sua cadeira ali no setor oeste para desfrutar bebida, comida e jogo? Rapaz! Não chega a ser ruim. Nem um bocado. Então, pessoal, a administração do Cavaral de Fielzone está em reta final de organização de tudo ali? Sim. Claro que quando estiver tudo prontinho, a gente vai lá, faz outro vídeo lá de dentro. Parabéns, Léo Riso, parabéns ao Fielzone, que venha para ficar mais uma ideia muito legal dentro da Neoquímica Arena. Tem matéria no site também, sobre o Camarote Fielzone, temporada 2021. Saudações, corintianas, deixa aquele likezinho, tira alguma dúvida aqui com a gente, pergunta que a gente pergunta lá para o Léo. Valeu! Vamos, vamos, Léo de mão! Vamos, Léo de mão! Camarote de lutar! Aqui tem o Camarote de Loco! Loco, mocha, mocha, mocha! Aqui tem o Camarote de Loco! Loco, mocha, mocha!